Pessoal, Rio Preto já está no clima da festa mais animada do ano. O SESI está com diversas atividades para adultos e crianças caírem na folia. Fernanda Marion. O carnaval já chegou aqui no SESI de Rio Preto. Olha só todos os alunos animados, fantasiados, curtindo, já dando o grito de carnaval. Mas a programação aqui não é só para criançada, ela também é aberta ao público. Hoje, às quatro e meia da tarde, vai ter uma aula de ritmos de carnaval. Isso quer dizer samba, marchinhas, axé e claro, hoje não tem como deixar de fora o funk. Então vem para cá que você vai aprender as coreografias e vai chegar ensaiado para os bloquinhos e para os bailes de carnaval. Essa aula é até às cinco e meia da tarde, é de graça e depois vai ter um show especial. A Larissa vai explicar para a gente, ela é mediadora cultural aqui do SESI. Larissa, que show que vai ser esse a partir das seis horas? Bom, hoje a partir das seis horas, nossos portões estarão abertos para o projeto Samba e Botequim, que resgata as raízes do samba, o carnaval das marchinhas, aberto para todo mundo, para que todo mundo possa se divertir de uma maneira gostosa, descontraída, para toda a família. É só chegar? É só chegar, a entrada é gratuita, tá? E não tem restrição de idade. É aqui na Avenida Duque de Caxias, 4656, no portão da Escola SESI da Represa. Muito obrigada pela sua participação. Então, o convite está feito, é só vir para cá e já aquecer para arrasar nesses dias de folia. Casa Grande!